Sejam todos bem-vindos ao Noticiário Brasil. Aqui vocês têm informações todos os dias. O governador da direita, Tarciso de São Paulo, Caiado de Goiás, dizem que Bolsonaro atualmente é o maior líder político de todos os tempos e mostra a prova do pior presidente corrupto da história do Brasil. Veja essa matéria comigo. Caiado, quem é o maior líder político hoje no Brasil? Se você analisar hoje, sem dúvida nenhuma, a maior liderança política que eu já assisti, acompanhei desde menino na época de Juscelino Kubitschek, depois vi período de transição também de Brizola, mas ninguém teve a capacidade de fazer como o Bolsonaro consegue em levar, mesmo depois de, sem ter o direito aos seus futuros mandatos, ser candidato neste momento e como ex-presidente da República, fazer o que nós assistimos na Paulista. Fazer ontem em Copacabana, é onde chega. Isso é inédito. Isso eu nunca vi dar certo na minha vida política, que indiscutivelmente ele é a maior liderança que tem no país. Tarciso. Olha, concordo plenamente e é fácil. Ninguém tem o poder de mobilização de Jair Bolsonaro. Ninguém consegue gravar um vídeo, chamar as pessoas para ir para a Paulista e botar 700 mil pessoas na Paulista. Ninguém consegue fazer um vídeo e botar, e detalhe, ainda diz o seguinte, não levem cartaz, você chega lá na hora e não tem um cartaz, não tem nada. E o pessoal está lá, o pessoal é fiel. Ninguém consegue arrastar a multidão, ninguém tem tanto carisma, ninguém consegue mobilizar tantas pessoas, ninguém consegue estabelecer um movimento como Jair Bolsonaro conseguiu. Então, o cara que tem que ser estudado é um fenômeno e é o maior líder político brasileiro. Caiado, esse personagem político, Tarciso, esse personagem político que vocês dois descreveram, hoje é inelegível e enfrenta uma série de processos. O perigo que ele vai ser preso é alto, do ponto de vista das investigações que ele tenha que responder a. Como é que fica, então? Bom, isso aí é uma tese que realmente eu não tenho essa profundeza jurídica para fazer essa pré-avaliação. Eu diria a você que isso aí vai depender das decisões do Poder Judiciário, certo? Isso eu acho que a nós, neste momento, principalmente a mim e o Tarcísio, o que nos preocupa é esse tema que nos chamaram aqui, que é exatamente qual é a perspectiva e as medidas que nós estamos vendo um país caminhar por um processo de total descontrole do ponto de vista fiscal. Um arcabouço que, pergunto qual é o empresário que acredita mais no arcabouço? Tem alguém aqui que acredita no arcabouço? Que mudou de regra? Por que é que não simplesmente fez algumas alterações no teto de gastos? Aquilo que o meu chatema implantou, por que não mudaram, então, algumas modificações pequenas no teto de gastos? Por que não realmente ver o Estado, que está evoluindo bem, poder ampliar a sua parte de gastos também, de acordo com o seu crescimento e, ali, a sua estabilidade fiscal? É isso que nós estamos assistindo. Então, nós, como governadores hoje, queremos saber como é que nós vamos continuar com a saúde, que é um gasto exorbitante, para serem suportados pelo governo. Aqui, o meu colega teve um caixa aqui que deu conta de fazer a tabela paulista, mas a maioria dos Estados não tem. E como nós vamos fazer tudo isso? Como é que nós vamos avançar amanhã nesse processo da segurança pública, tudo sendo arcado por nós, pelos Estados? Onde é que está a parceria deste governo? Então, eu acho que um governo federal tem que entender que tem que governar com os governadores. Essa é que é a realidade. Eu sou muito assim. Como eu sou cirurgião, eu não fico na tese da hipótese. Eu sou daquele caso. Eu tenho que decidir sobre aquele caso específico. A preocupação minha hoje é como o país vai caminhar com essa total insegurança fiscal implantada no país de uma reforma tributária que eu falei muito, fui criticado por alguns. Daqui a uns dias, vocês vão reconhecer que eu estava certo. Ninguém sabe qual é o tributo final desse IVA, nosso, CBS e IBS, e que vai aumentar em muita carga tributária no país. Essa é uma grande verdade. E que nós precisamos de saber como é que os governadores vão viver que nós somos responsáveis aí pelos 220 milhões de brasileiros. políticos. Esse fato está sendo criado por quê? Você não acha que se o presidente resolvesse a se preocupar apenas com o país do ponto de vista de equilíbrio fiscal, de poder governar com os governadores, de poder fazer políticas de resultado, é isso que cabe. Você não tem que ficar no enfrentamento. Se você ganhou uma eleição, você tem que ir para frente. Você não pode ficar batendo todo dia contra A e contra B. Você tem que ter um foco. Você foi eleito para governar ou para debater? Você tem que saber o que você quer na vida. Você quer ser presidente para quê? Eu quero ser presidente para governar. Então, você quer ser presidente para governar? Vamos fazer o governo funcionar, vamos fazer a educação ter resultado, vamos fazer aquilo que o Brasil precisa, uma educação de qualidade, investir em talento, tecnologia, na inovação. Vamos dar apoio aos empresários para poderem acreditar no Brasil. Vamos fazer o Brasil não ser competitivo com o empresário, para ter que financiar toda a dívida dele lá no Banco Central para poder fazer o juro cada vez difícil para o empresário sobreviver. Vamos fazer com que tenha segurança pública. Vamos assumir essa pauta da segurança pública. Como é que você pode imaginar? Ah, não, ali você não pode entrar. Mas vem cá, em que país eu estou? Não no Brasil, mas ali é do PCC. Não, ali é do Comando Vermelho. A lei é da facção tal. Mas o que é isso? O que é isso? Então, a pauta do presidente não pode ser de bate-boca para lá e para cá. A pauta do presidente é de fazer as coisas acontecerem. É por isso que, quando eu ganhei a eleição, eu tinha 10 deputados em 41. Eu tinha 14 prefeitos em 246. Eu chamei todo mundo e disse, olha, o problema não é meu. Não, o problema somos todos nós. Prefeito, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas. Botei todo mundo na mesa e disse, olha, todos nós temos que resolver. Eu consegui pagar a folha de pagamento com os poderes que abriram mão de parto do Odéssimo. Nunca existiu isso em Goiás. Mas no momento que você vê que o resultado é este, você sai dessa polarização. Essa polarização é um ciclo vicioso que só faz simplesmente tentar. Muitas vezes, diz o seguinte, olha, eu não consigo fazer isso porque fizeram aquilo. Não adianta, você tem que parar com essa história, você tem que ir para frente, vácuo. Você tem que governar, é para você atingir o seu objetivo. A hora que você atinge o objetivo, a população vai ficar ligada, falar, olha, realmente esse governo aqui está fazendo o que a população deseja. Ninguém quer briga, o cara quer resultado na vida dele, quer emprego, quer renda, quer melhoria, quer condições sociais melhores, quer saúde. Quer dizer, por que que, por exemplo, eu ganhei uma eleição em Goiânia, em reeleição, nunca um governador ganhou. Sabe qual era a pauta? A senhorazinha que ia para o posto de ônibus e dizia, nunca na vida eu fui para o ponto de ônibus sem ser assaltada, sem bater em mim e tudo mais. Posso levar meu neto na praça, posso sair o fim de semana, que ninguém rouba a minha casa. Essa foi a pauta. Veja bem, segurança pública, ganhei uma eleição na capital com a margem ampla de voto. Eu tenho certeza. Então, esse é o resultado. Enquanto ficar esse para lá e para cá, não adianta. O Brasil fica aí, caudatário de Vietnã, Camboja. Daqui a um dia nós estamos perdendo, não sei para quem mais. Eu vou dizer a você o seguinte, eu acho que a gente precisa estudar muito, ler muito. Eu, era menino ainda, convivi com o Juscelino Kubitschek. Então, naquela época, quando o Juscelino foi eleito, era o maior cerramento do Brasil, perseguiu o DN naquela época. E aí o Juscelino foi, ele... Aí resolveram derrubar o Juscelino Kubitschek. Jacaré Acanga, também Aragarças, aí fizeram a revolução, a aeronáutica resolveu derrubar o Juscelino Kubitschek. Bom, contornou-se o problema, Juscelino Kubitschek, olha, vamos pacificar tudo, calma, eu não quero briga, vamos deixar tudo em paz, deixa eu trabalhar. E foi esse homem que deu a cor de fazer esse desenvolvimento todo, aparecer o centro-oeste, o norte do país. Então, ninguém governa brigando. Ninguém governa nesse clima de acirramento. Está certo? O presidente hoje tem que governar com o espírito que Juscelino Kubitschek teve. Está certo? De poder cada vez mais se preocupar com matérias que são relevantes. Onde é que está a nossa reforma administrativa? Onde é que está o nosso equilíbrio fiscal? Onde é que está a situação nossa de uma reforma tributária que nós perdemos aí o bônus demográfico e 54% da população se envelheceu nesses últimos 12 anos? Onde é que nós vamos parar? Então, sinceramente, Vaca, eu acho que se a continuar esse nível de debate, o penalizado vai ser a população brasileira. Você não tem a dúvida. Se continuar fomentando isso e levar isso para mais dois anos, aí, meu amigo, eu não sei o que é que vão criar para tentar ganhar uma eleição no país. Aí é perigoso. É perigoso por quê? Porque os gastos sem limites, a situação amanhã de achar que podem interferir num processo eleitoral, coaptando as pessoas, principalmente as mais vulneráveis, isso aí desestabiliza o crescimento de um país. Eu acho que mais do que importante é o equilíbrio para se governar. É o equilíbrio para você poder mostrar para a população que tem solução. E o Brasil é o país com o maior potencial. Mas isso eternamente é dito, mas, infelizmente, tem alguns soluços de momentos de melhoria, mas um quadro muito incipiente aí no prognóstico. As pessoas têm que saber o que é presidente da República. Se o cidadão abre mão da prerrogativa de ser presidente da República, ou toma conta. Presidência da República é presidente da República. Se o sistema é presidencialista, o Congresso tem que entender os seus limites e as suas prerrogativas. Como é que você toma isso de volta? Então, se concorda, ele vai ser implantado. Então, você tem que ter pulso e credibilidade para implantar no seu país aquilo que é o sistema que a Constituição define. Se fosse parlamentarismo, tudo bem, mas não é. E, como tal, cabe ao presidente, que é quem apresenta o plano de governo à população, ele é que foi eleito, ele é que tem que prestar conta do plano de governo, está certo? E, sem dúvida nenhuma, ele é que tem que implantar as suas políticas. Agora, se você quiser, no âmbito fiscal, ver um desastre, acompanha o que está acontecendo no Brasil no atual governo. Aí, sim, é um verdadeiro desastre do ponto de vista fiscal. O maior déficit fiscal que nós já vimos na história do país, com mais de 230 bilhões de reais. Está certo? Quer dizer, um arcabouço fiscal que todo mundo viu que isso é uma piada. Ou seja, ele já foi revogado no primeiro ano. Já foi autorizado a gastar o quanto quiser. Sair de um teto fiscal e ir para um arcabouço fiscal, é sem dúvida nenhuma, não sei se o Roberto Campos ainda está aqui, ele tem apanhado bastante por esse motivo. Porque ele quer manter a inflação dentro daquilo que é o parâmetro de inflação, o governo quer ganhar na arrecadação em cima da inflação. que é um dos componentes mais importantes para ter um falso positivo de arrecadação, é a inflação. Ele segura, o governo bate nele. Sem dúvida nenhuma. E que é a inflação que é para exatamente poder arrecadar mais, não é com incentivo da atividade econômica no país, mas é incentivar a inflação para fazer uma falsa arrecadação. Então, acho que é um tema que nós temos que debater mesmo. E se nós, eu disse a vocês, se nós recebemos o Estado da maneira como está hoje, está certo? Com tudo em dia, eu ainda tenho um superávit em caixa de 12 bilhões de reais. Isso significa que quando você tem uma gestão séria, respeita dinheiro público, você consegue corrigir e melhorar a vida dos cidadãos. Está certo? Essa tese que bandido vai cuidar da área social, no meu Estado não tem isso, não. Bandido lá não se cria de maneira nenhuma. E essa tese, ela é muito maléfica, caso ela seja defendida no país. Bandido tem que cumprir pena, e está na penitenciária, lá o lugar dele. Isso não é fazendo política, falsa política social, como que era empregar, não. De fácil, até porque, quando eu assumi o governo do Estado de Goiás, eu estava no Capag C, caminhando para Capag D, com a dívida de 6 bilhões e 600 milhões de reais, 4 mil e 800 fornecedores sem receber, duas folhas de pagamento sem pagar, e a partir daí, eu comecei recorrendo ao Henrique Meirelles, e ele disse a mim, olha, infelizmente, não tem nada a comemorar a sua vitória para governador. Essa foi a realidade, essa é a radiografia que eu recebi o Estado de Goiás. E veja bem, rapidamente, nós incluímos o Estado no regime de recuperação fiscal, o Estado foi rapidamente pagando todos os seus credores, o Estado é rico. Goiás é um Estado rico, o Brasil é um país rico. Rapidamente, na hora que você colocou técnicos, com todo o respeito que eu tenho aos políticos, chamei pessoas preparadas, muitas até de fora do meu Estado, nada contra meus conterrâneos, mas que tivessem ali independência para agir em cada uma das secretarias, regularizamos tudo aquilo. Goiás tinha, está certo, quatro cidades entre as mais violentas das dez no país, está certo, onde, como foi dito aqui no painel anterior, o cidadão, para entrar, tinha que pagar pedágio, as pessoas tinham total monopólio ali, sobre aquela região. A partir daquela situação toda, Goiás evoluiu rapidamente, foquei em cima da segurança pública, deixei claro como ordem minha, no primeiro dia de governo, o bandido muda de profissão, muda do Estado de Goiás, com ordem determinada, todas as minhas forças de segurança, determinando ali, onde você tinha quadrilha de roubo de cargo, roubo de carga, roubo de propriedade rural, roubo a banco, roubo a cofre, a carro forte, tudo isso, nunca mais se teve um roubo a banco, nunca mais se teve um roubo a carro forte, nunca mais se teve uma situação de novo, com a angaça no Estado de Goiás, nunca mais aconteceu isso, em cinco anos do nosso governo. Para isso é preciso que as pessoas assumam essa responsabilidade. Quando a gente assiste aqui, um seminário, que diz, olha, realmente tem muitos territórios que nós não podemos caminhar, ou é o Estado Democrático de Direito, ou não é o Estado Democrático de Direito. Ou seja, o governador, o governo, tem que estar em todas as áreas, não tem negócio de ser limite de A, de B ou de C. E outra coisa importante é nós termos ali um controle das penitenciárias. O momento que mais eu consegui jogar a queda da criminalidade no Estado de Goiás, fora que eu determinei, fiz construções rápidas, o que nós não temos repasse em um do governo federal, dinheiro mínimo, irrisório, não temos nenhum apoio, não tem fábrica de arma, não tem refino de cocaína em Goiás, e a maioria dos crimes são todos nesse porte, como também lavar de dinheiro. Então, isso tudo, nós precisávamos de um suporte maior. Uma política única no país é bobagem. A Força Nacional está aí. Foi para o Rio de Janeiro, me deram um dado lá, gastaram 10 milhões de reais, prenderam um revólver e um documento lá que estava falsificado. Então, o que nós precisamos de ter é, os governadores assumindo, tendo apoio do governo federal, nós sabemos aonde atacar. Aí precisa de ter comando e coragem para enfrentar o narcotráfico. Eu estou entendendo, Cláudio. Eu acho que esse assunto é um assunto que ele vai tomar conta da pauta, vai ser discutido, está certo? Eu acho que a pauta mais relevante agora, VAC, é nós sabermos quais são as prioridades que estão aí, nós sabemos apresentar soluções para elas. Eu acho que esse é o problema. Eu acabei de assistir aqui uma discussão sobre segurança. Hoje é a queixa primeira da população brasileira. Muita teoria, pouca prática. Então, eu acho que as ações, elas tinham de vir acompanhadas de resultados. Eu acredito nisso. Eu acredito na política. Eu sou um homem que veio da política, está certo? Tem vários mandatos, veio da boa política, e a boa política sabe achar alternativas para os problemas da população. Agora, o que preciso é que as pessoas saibam assumir o cargo com independência moral e intelectual para que possa implantar aquilo que a sociedade deseja. E aí sim, eu vejo os resultados acontecerem chegando à população. Tarcísio, você está vendo o tempo como eu, não é decisão arbitrária minha, eu preciso que você seja breve nessa resposta. Que distância estamos no entendimento desse tipo, como vocês dois descreveram? Acho que a gente está cada dia mais próximo por uma razão. A população está cada vez mais do saco cheio, ninguém aguenta mais. E eu acho que a população vai dar o tom. E tenho certeza que a gente vai chegar no entendimento, porque chega uma hora que a corda estica tanto, que ela arrebenta. Então, eu tenho certeza que tem muita gente incomodada com o que está acontecendo em várias esferas. E se a gente não entender o que a gente quer com a sociedade, não apontar o caminho, a gente não vai crescer, a gente não vai prosperar e nós vamos continuar perdendo oportunidade. O Brasil não pode ser o eterno país do futuro. Para quem gosta do Brasil, para quem acredita no Brasil, tem um caminho, a gente sabe qual é o caminho, a gente sabe fazer, corta gastos daqui, faz reforma administrativa, privatiza, concede, acredita na iniciativa privada, vamos fazer com que a lei da liberdade econômica floresça, seja uma realidade, vamos ter apreço pelo marco do saneamento e vamos embora, vamos caminhar, que o Brasil tem muito potencial, vai ser líder da transição energética, tem mercados emergentes que a gente pode explorar, a gente pode crescer juntos, é só querer fazer. E eu tenho certeza que a população vai dar o tom. Ronaldo Caiado, Tarcísio de Freitas, meu muito obrigado. Obrigado. E esse foi mais um vídeo aqui do canal, espero que vocês gostaram, não esquece de deixar o seu comentário, é muito importante para esse canal, deixar o seu like, se inscrever nesse canal, e muito obrigado pela tua presença, e até o próximo vídeo.